Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos. E se os teus planos ainda não se cumpriram? E se os teus projetos não se realizaram? É hora de clamar com fé e entregar os teus planos ao Senhor e confiar que ele tudo fará. Não fique triste, amada, e nem se desespere. Entregue tudo para Deus, que ele vai entrar com providência na sua vida e vai mudar o rumo da tua história. Não reclame, amado, quando tudo ficar difícil, mas coloque os teus joelhos no chão, porque a oração é sempre a melhor saída, pois ela eleva os nossos pedidos para Deus e o Senhor toma o controle da situação e começa a realizar os teus propósitos em sua vida. Então vamos orar e ver os milagres de Deus acontecerem. Deixe os seus pedidos de oração nos comentários e profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, muda minha vida e transforma minha história. Em nome de Jesus. Clame com fé para Deus e ele te responderá. Senhor, muda minha vida e transforma minha história. Em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te entregar o controle total das nossas vidas e confiar de que vai mudar a nossa história. Pai querido, os nossos planos estão travados e os nossos projetos ainda não decolaram. Traga uma saída, Senhor, para nossa situação. Abre todas as portas e caminhos da nossa vida e tira tudo o que está atrapalhando os nossos sonhos de se realizarem. Leve embora toda inveja e ira dos nossos adversários. Elimina os inimigos ao nosso redor. Tira os laços de morte, os assaltos, acidentes e balas perdidas. Remove toda falsidade, mentira e traição da nossa vida e destrói as correntes que nos impedem de prosseguir. Elimina as setas e dados inflamados do mal. Quebra as correntes, derruba as muralhas, destrói o gigante e leva embora tudo o que não pertence a ti. Ajuda-nos, Pai querido, a realizar os nossos sonhos e a vencer os os obstáculos que aparecerem. Concede-nos a vitória, Senhor, e nos traz a conquista dos nossos projetos. Fortalece-nos, meu Deus, e nos mostra que tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nos ensina a te buscar em oração. Quando as tribulações forem maiores do que as nossas forças. Pois nem sempre conseguimos aguentar, Senhor, as provações que nos cercam e caímos em desespero ou depressão. Ficamos ansiosos, Pai querido, e começamos a achar que nada vai dar certo. pensamos até em desistir de tudo, porque duvidamos da tua mão para nos ajudar. Então vem, Senhor, e nos mostra que tu és o nosso Deus. E nos ensina a perseverar quando tudo estiver contra nós. Abra o nosso entendimento, meu Deus, para tudo que está acontecendo. Ajuda-nos a prosseguir na caminhada, mesmo quando os tropeços nos impedirem de andar mais rápido. Traga-nos a paciência de quem espera em ti e confia na tua providência. Coloca tua mão sobre nós, meu Pai, e acalma o nosso coração. Equilibra os nossos pensamentos e tira toda a ansiedade do nosso peito. Leva embora toda a mágoa e sentimentos ruins que guardamos. Limpa o nosso interior, meu Deus, de tudo o que não pertence a ti. Ajuda-nos a perdoar, meu Pai, para purificarmos a nossa alma. E nos perdoa, Pai querido, de todo o pecado que praticamos. Traga a tua provisão para o nosso lar, a boa colheita para a nossa casa. A prosperidade para a nossa vida profissional e financeira. E derrama o teu amor sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Um diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 31, versículo 3, e diz assim. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Pai amado, em nome de Jesus, nos conduza para os teus bons caminhos e nos guia para bem longe das tribulações. Porque tu és a nossa rocha firme e a nossa fortaleza. E contigo ao nosso lado estaremos seguros. Livra-nos de todo o mal, meu Deus, por amor do teu nome. Mostra-nos os teus propósitos para nós e ilumina tudo ao nosso redor. Restaura a nossa família, meu Pai. Reconstrói os nossos sonhos e projetos. Abençoa o nosso casamento. Encaminhe os nossos filhos. Traga o sucesso para os nossos negócios. A prosperidade para o nosso trabalho e a tua unção para a nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a sefente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós esperamos no Senhor e confiamos que vai nos colocar em teus bons caminhos. Pedimos a ti, meu Deus, que nos ajude a ultrapassar os desafios que virão e nos ensina as tuas verdades. Coloca os teus anjos, Senhor, para nos direcionar para as melhores escolhas e tirar todos os impedimentos que estiverem na nossa frente. Restaura a nossa saúde, Senhor. Cura todas as nossas feridas. Leva embora toda a escuridão ao nosso redor e traga a tua luz para iluminar os nossos caminhos. Acende, meu Pai, a chama viva do teu Espírito Santo em nós e nos fortalece com o teu poder. Dirija os nossos passos, Pai querido, para fazermos a tua vontade e nos entrega a nossa desejada vitória. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.